11 horas e 50 minutos da noite de segunda-feira. Este carro que você vê nas imagens, nós estamos acompanhando desde a saída do IML. Dentro dele tem o corpo de um homem que saiu do bairro Tibere, ele veio a óbito. Esse corpo deveria passar por uma autópsia, só que no IML não tinha ninguém para receber. Aí os funcionários da funerária não tiveram outra escolha, a não ser trazê-lo novamente para a funerária. Tchau.